Você sabia que a mesma molécula que mostra para o organismo a duração do dia e da noite pode nos ajudar na defesa contra patógenos e ainda estar envolvida com o câncer? Mas como isso é possível? É verdade! E hoje você vai entender como isso pode acontecer. Ao longo de muitos anos, cientistas do mundo todo descobriram que existia uma molécula que era produzida durante a fase de escuro pela glândula pineal, a melatonina. E assim como um mensageiro que bate de porta em porta para passar um recado, ela poderia chegar órgão por órgão e informar que a noite chegou. Até que um dia aqui no Brasil, cientistas do Laboratório de Cronofarmacologia do Instituto de Biociências da USP começaram a perceber coisas muito estranhas. O que acontecia era que essa produção de melatonina noturna que todos já conheciam simplesmente estava desaparecendo. mas somente em um contexto muito específico, um estímulo imunológico agudo. Com o passar dos anos, esses cientistas descobriram que quando um organismo recebe sinais de perigo, como citocinas, bactérias, fungos, entre outros, ocorre a ativação de NF-KB, que apesar de ter um nome muito intimidante, se trata de um fator de transcrição, que através de mecanismos moleculares, promove a interrupção da via de síntese da melatonina dentro das células da glândula pineal, avisando todo o organismo que algo de errado está acontecendo, sinalizando perigo. Esse mecanismo foi então chamado de eixo imune pineal. Agora eu, Caroline Killes, doutoranda do Laboratório de Cronofarmacologia, estudo os mecanismos da melatonina no câncer, mais especificamente no câncer de bexiga urinária. Pois diferente de um agente patológico tradicional, o câncer é um tipo de ataque muito sofisticado, pois se trata das células do próprio organismo que se alteram e passam a ter um comportamento patológico, se camuflando para não serem atacadas por nossas defesas naturais. O que descobrimos é que as células tumorais também podem produzir melatonina, e assim como a doutora Ana Gabriela Kinker viu em gliomas, essa produção pode ser fator prognóstico positivo para o câncer. Com essas informações, eu estou trabalhando para descobrir quais mecanismos da melatonina no ambiente tumoral, quais os tipos de tumores podem ser tratados com melatonina, e até mesmo se ela pode ser usada como um biomarcador do grau de agressividade dos tumores de bexiga urinária. O mais incrível é que se trata de uma mesma molécula, tendo funções totalmente diferentes de acordo com o estímulo, localização e contexto. Então está aí a conexão entre o dia e a noite, nossos mecanismos de defesa e o câncer, a melatonina.